Olá meninas, hoje tem dica de cabelo para hidratar o teu cabelo, recuperar aquele cabelo que está muito danificado, tá? Vamos usar o ingrediente que faz com que o teu cabelo já fique perfeito na primeira aplicação. Tô falando da farinha de arroz, que vai ser o nosso ingrediente principal. Quem fez hidratação aqui com farinha de arroz, sabe o quanto ele deixa o cabelo molinho, diminui o volume, dando aspecto até mesmo de um cabelo muito mais liso. E para quem não sabe fazer a farinha de arroz, basta colocar duas colheres de sopa de arroz no liquidificador, triturar por um minuto e meio, em seguida passar na peneira. Prontinho gente, já está pronto, porque a gente vai precisar de duas colheres de sopa da farinha de arroz. Você vai ver o incrível efeito que vai dar logo que o teu cabelo secar. Sou apaixonada e suspeita de falar dessa receita, que é simplesmente maravilhosa. Vamos ver então como é que a gente prepara? Nesse recipiente eu já coloquei a farinha de arroz e aqui eu tenho o óleo de coco extra virgem, tá? Gente, tem pessoas que falam que não se dão bem com o óleo de coco e eu acredito que possa ter mesmo. Não é o meu caso, eu me dou muito bem com o óleo de coco. Mas caso tu seja uma dessas pessoas que o teu cabelo não se dá com ele, você pode trocar o óleo de coco pelo azeite de oliva, tá bom? Mas se você não tem problema nenhum, prossegue com a receitinha com óleo de coco, porque ele é excelente, tá bom? A quantidade que nós vamos usar vai ser de duas colheres de chá apenas, tá bem? Não exagera. E caso tu esteja usando o azeite de oliva, vai ser a mesma quantidade também. Ou seja, duas colherzinhas de chá do azeite de oliva, combinado? Bom, em seguida a gente vai vir com a nossa máscara de hidratação. Eu tenho essa aqui que eu estou usando aqui no momento, que inclusive se dá muito bem pro meu cabelo. Você vai pegar aquela máscara de hidratação que você está usando. Posso fazer com creme de pentear? Sempre vejo essas perguntinhas aqui abaixo nos comentários. Gente, poder até pode. Tipo assim, vai dar um efeito? Vai. Mas a gente sabe que com máscara a receita fica muito mais poderosa. A quantidade que você vai colocar vai ser aquela que você já usa sempre que você vai fazer aí no seu cabelo. Isso vai variar de acordo de cada tamanho de cabelo também, tá bom? Colocou aí a máscara de hidratação. Agora basta que você mexa tudo muito bem. Até que fique uma misturinha de forma que dê pra passar em todo o seu cabelo. Só lembrando que essa dica pode ser feita em qualquer tipo de cabelo. Liso, cacheado, com química, sem química. Pode ser feito a qualquer tipo de cabelo sem exclusão, tá bom? Bom, depois que a gente mexeu e ficou nesse ponto aqui que vocês estão vendo, já está na hora da gente partir pra fazer a aplicação. E pra fazer a aplicação, primeiro você vai lavar o cabelo com shampoo, que é pra abrir as cutículas pra receber a receitinha. E depois você vai vir passando da raiz até as pontas. Passa na raiz apenas se tua máscara for liberada pra passar na raiz. Caso não, passa aí do meio pras pontas. Depois que passou em todo o cabelo e massageou por alguns minutinhos, basta você deixar agindo aí por 50 minutos. Tudo isso? Tudo isso, gente. Deixe 50 minutinhos e depois é só finalizar com o seu condicionador. Lá que secar o teu cabelo, tu já vai perceber ele muito mais molinho, muito mais saudável, com aquele aspecto realmente de um cabelo muito mais liso, sem contar um brilho incrível que fica. Basta tu fazer uma vez por semana pra ter todos esses benefícios aí na tua casa, tá bom? E essa foi a nossa dica de hoje. Qualquer dúvida, pergunta aqui abaixo nos comentários. Vou ficando por aqui. Fala pra mim nos comentários qual o que mais incomoda no teu cabelo. Se é volume, ponta dupla, seu cabelo é seco. O que mais te incomoda? Tá caindo demais? A gente gosta de saber o que mais tem incomodado vocês pra gente trazer receitinhas que vocês vão gostar de ver por aqui, tá bom? Beijo grande, não sai desse vídeo sem deixar um like. Vejo vocês num próximo vídeo e tchau, tchau.